Eu pudesse ver meu passado inteiro E pudesse parar de chover Nos primeiros erros só O meu corpo viraria só Minha mente viraria só Mas eu chore, chore Chore, chore, oh! Se um dia eu pudesse ver Mas pode ver meu passado inteiro Chover nos primeiros erros só O meu corpo viraria só Minha mente viraria só Mas eu chore, 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 oh! Chore, chore, oh! O meu corpo viraria só Minha mente viraria só Mas eu chore, chore, oh! Chore, chore, oh! Se um dia eu pudesse ver Meu passado me derrubou Se um dia eu pudessem parar de chupar Mas tem meu Deus Só o dia eu pudesse ver E na vez de virar Eu só Eu só chope 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 Chope